Atrapalhou, entendeu? Foi ela, não foi eu que errei, foi ela, eu sabia que ia entrar. Fala galera, eu sou a repórter Diana Rogers. Eu sou o Isaac Santos. Estamos começando mais um Tupi Online nesta quinta-feira, dia 6 de junho. Vamos aos destaques de hoje. E eu começo falando de uma importante operação da Polícia Civil em Duque de Caxias, na Baixada, no Complexo da Mangueirinha, para prender traficantes responsáveis também pelo roubo de cargas, roubo de carros e também sequestro relâmpago. Entre os presos, há um paraquedista do Exército. Já são dezenas de presos, mais de 25 detidos até o momento. Falar de um acidente grave agora, que teve mais cedo, no centro do Rio, na Uruguaiana, o motorista passou mal enquanto dirigia, perdeu o controle do carro e acabou atropelando um camelô que trabalhava ali logo no início da manhã desta quinta-feira. A gente atualiza o estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo. Ele deve ser transferido para São Paulo. Ele, que está no Hospital da Bahia, deve ser transferido para São Paulo, lembrando que ele apresentou melhora, mas continua na UTI. Vou falar agora de uma lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite que pessoas, dependentes químicos, sejam internados, mesmo sem o consentimento deles. Essas internações, de acordo com a lei, devem ser feitas em clínicas e hospitais federais. E para amenizar, tem algum assunto interessante para hoje, Zag? Tem uma curiosidade, Diana. Você conhece aquele jogo Tetris? Que as pecinhas vão caindo, tem que encaixar para fazer o ponto? É isso aí. 35 anos. Hoje completam 35 anos da criação desse jogo. Em homenagem, vamos fazer uma dancinha? Vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.